Olá, hoje quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015, bem-vindo a TV Poços, no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo agora na parte da manhã, à noite com suas representações, após o Telefatos e após a meia-noite também. Nosso telefone 3721-6955 está à sua disposição para sua participação, emitir a sua opinião em relação aos assuntos que serão abordados, as perguntas. Hoje nós temos aqui dois convidados praticamente, obviamente, o Hélio sempre presente, mas temos aqui, primeiramente, vou apresentar o diretor do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Poços de Caldas, Volney do Lago, como vai? Bom dia, Zambrando, bom dia, Hélio, bom dia telespectadores, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Volney não está aparecendo assim, agora apareceu. Vai lá, pode falar, Volney. Então, bom dia, Zambrando, bom dia, Hélio, é um prazer estar aqui com vocês para mais um programa desse, o Jornal do Sul de Minas, de tão grande audiência aí pela cidade e pela região. Satisfação toda nossa recebê-lo aqui. Também Hélio Scalvi, geólogo, escritor, participa com a gente. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrando, bom dia, Volney, bom dia você de casa, ligado logo cedo aqui no nosso Jornal do Sul de Minas, mas hoje para falar de um tema que muitas vezes as pessoas se questionam, perguntam, tem curiosidade, né, Zambrando? É, a gente aqui no Jornal do Sul de Minas gostamos de trazer à luz aí diversos temas, e principalmente esse específico do dia, que é comemorado o dia do maçom. E a maçonaria muitas vezes levanta aí uma série de questões nas pessoas, muitas ficam pensando que é uma religião, que é uma seita, que tem uma determinada abordagem satânica, outras, tem diversos aspectos, assim, mais relacionados ao preconceito do que à realidade. E eu busco sempre trazer esses assuntos para a gente poder esclarecer, clarear, porque essa ordem é uma ordem mundial, uma ordem fraterna, uma escola iniciática, que tem aí um valor muito grande nas sociedades onde ela se instala, nas comunidades principalmente, é o caso de Poços de Caldas, que recebeu a primeira loja maçônica aqui, a Estrela Caldense, antes mesmo de ser cidade. Quando era uma vila, a loja maçônica Estrela Caldense já estava presente, atuante aqui no município, e com pessoas de vulto, né, que desenvolveram muito esse município, auxiliaram a desenvolver o nosso estado. E assim é em todos os municípios onde existe uma ou mais lojas maçônicas, né, a gente conhece a história, inclusive de outros países que também devem sua liberdade a essa ordem. Para isso, então, comemorar o Dia do Maçom, eu trouxe aqui dois irmãos, duas pessoas fraternas, amigas, que podem também nos falar melhor a respeito desse tema. Primeiro, Hélio, eu quero pedir para o Valnei, ele fez uma palestra aí esses dias a respeito do Dr. Pedro Sanches de Lemos, também, que era um maçom aqui de Poços de Caldas, estudioso das águas da cidade, e que auxiliou grandemente também no desenvolvimento desse município, né. Todos conhecemos o nome dele, Praça Pedro Sanches. Mas a gente pode, de repente, de uma forma um pouco mais sucinta, Valnei, conhecer um pouco mais da vida dele, você pode nos falar, então? Perfeito. Dr. Pedro Sanches de Lemos foi realmente um grande homem a quem nós, em Poços de Caldas, devemos muito do nosso desenvolvimento, da nossa projeção, até mesmo internacional, né, da cidade de Poços de Caldas. Pedro Sanches, embora não tenha sido, não foi nascido em Poços de Caldas, ele era natural de São Gonçalo do Sapucaí, aqui no município vizinho nosso, ele veio, chegou a Poços de Caldas no século XIX, e no final de 1870, 1880, ele chegou a Poços de Caldas para iniciar sua vida profissional. e deparou-se com uma, assim, muita gente buscando, né, as nossas águas para tratamento de saúde. E ele, então, se entusiasmou por isso e passou a estudar muito, profundamente, a questão do tratamento de saúde a partir das, utilizando as nossas águas termais. Tornou-se, então, como é dito nos termos, na medicina, um crinólogo, né? Crinólogo, isso. A crinologia é o estudo das águas minerais, né? E Pedro Sanches, então, se aprofundou nesse tema e ficou muito conhecido, realmente, foi um dos primeiros estudiosos desse assunto no Brasil. Foi buscar conhecimentos na Europa e, então, ele divulgava muito Poços de Caldas através da termologia, né? Dessa, das águas termais. E, por isso, nós devemos... Ele escrevia para os periódicos e jornais do Brasil todo, divulgando a nossa cidade, que naquela época, como você disse, era uma vila, uma pequena vila ainda, né? Faleceu em 1915, sem ver realizado um dos grandes sonhos dele, que era, realmente, termos um balneário termal, né? Digno daquilo que ele imaginava, as ideias que ele tinha para Poços de Caldas. Mas, deixou, realmente, uma semente muito fértil, né? E muito fecunda em nosso meio, né? Fala, Hélio. Não, é... Zé Obrano, é... Essa colocação histórica do Pedro Sanches é extremamente importante e, para a maçonaria, é muito mais importante ainda, porque ele foi iniciado em 1896, portanto, logo após a fundação da Loja Maçônica Estela Caldense, que foi em 5 de dezembro de 1895, ele foi iniciado, ele era uma pessoa extremamente importante, ele faz parte, ele faz parte do quarteto... 1896? 1896. Primeiro ano, né? Exatamente, é. E ele faz parte do quarteto construtor de Poços de Caldas, né? Que são as pessoas mais importantes da época que deram esse suporte. Então, para a Loja Maçônica foi, assim, uma... Uma pessoa de vulto, né? Que fez parte, aliás, naquela época nós tínhamos muitos políticos, muitos políticos daquela época, né? Políticos que honravam o cargo que exerciam, né? Eu lembro que tivemos prefeitos, tivemos muitos presentes nas câmaras municipais, enfim, a Loja Maçônica Estela Caldense sempre esteve representada, assim como outras lojas aqui da cidade, né? Só para você, para a gente situar o telespectador, Zambrando, eu gostaria de dizer o seguinte, as pessoas perguntam o que é a maçonaria, né? Hoje a maçonaria é uma sociedade que a gente chama de discreta, é uma sociedade que se reúne semanalmente, né? E seus membros são pessoas que primam pela tria de igualdade, liberdade, fraternidade, buscam o aperfeiçoamento intelectual e o aperfeiçoamento filosófico, e isso faz com que essas pessoas, escolhidas a dedo dentro da sociedade, porque não é todo mundo que quer ser maçom que entra numa loja maçônica, a pessoa é escolhida, né? Muitas vezes as pessoas se oferecem, mas não são escolhidas, por quê? Porque existe uma triagem, existe uma seleção, né? Mesmo porque é importante, mesmo com a seleção, muitas vezes você tem pessoas que não se mostram dignas de pertencer a uma ordem tão séria. Para vocês terem uma ideia, o pessoal que está em casa, hoje no mundo existem cerca de 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes, né? Desses, 3,2 milhões estão nos Estados Unidos da América, um país que comprovadamente deve a sua independência à maçonaria, à ação da maçonaria americana, né? 1,2 milhões no Reino Unido e 1 milhão no restante do mundo. No Brasil, hoje, nós somos cerca de 180 mil maçons espalhados por 3 potências diferentes. Regulares, né? Regulares, exatamente. Existem outras potências que iniciam mulheres, tudo, na realidade não são nem potências, são pequenas aglomerados, né? Que se denominam como lojas maçônicas, mas não são reconhecidas, né? Então, há de se fazer uma diferença entre as 3 potências, que são as grandes lojas, que é a que detém o maior número de obreiros, o Grande Oriente do Brasil e a Comave, que é a Confederação Maçônica Brasileira. Hoje, as grandes lojas têm cerca de 106 mil obreiros, o Grande Oriente do Brasil tem cerca de 75 mil e a Comave tem cerca de 48 a 50 mil obreiros. Então, são 3 lojas, 3 grandes potências que reúnem os maçons do Brasil. O Brasil tudo começou com o Grande Oriente, né? No início, na época do Império ainda. O Grande Oriente do Brasil. É, o Grande Oriente do Brasil. E aí, depois, vieram as grandes lojas... É, em 1927, aconteceu a primeira cisão, né? Com a fundação das grandes lojas. E, em 1975, a segunda cisão, com a formação dos Grandes Orientes Independentes, que depois se uniram e formaram a Confederação Maçônica Brasileira. O Colegiado dos Grão-Mestres. O Colegiado, exatamente. Primeiro o Colegiado dos Grão-Mestres, depois a Comave. Então, hoje existem 3 potências maçônicas que englobam todos os maçons do Brasil. Agora, nesse aspecto, a história do Brasil também deve muito à maçonaria, né? Nós tivemos aí pessoas, né? Integrantes da maçonaria de vulto que fizeram a diferença. Sem dúvida. Na fundação da própria República, né? E na história do Império também, enfim, vindos da Europa, de Portugal, já trouxeram as primeiras lojas no Brasil, em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, muitas bem antigas, né? E Pedro Sanches, sem dúvida nenhuma, foi uma expressão muito grande dentro desse contexto maçônico no Brasil, exatamente quando a maçonaria vinha, assim, numa... Ela tinha muita resistência na sua organização. Por parte do clero, o clero tinha bastante resistência na época, né? Eu imagino a dificuldade que esses, digamos, irmãos maçons, naquela época, enfrentavam para realmente fazer alguma coisa em benefício da sociedade, como é o propósito da maçonaria. E trazendo para o local aqui, para a Poço de Caldas, teve uma história aí que vocês podem contar melhor, são integrantes da Estrela Caldense, certamente conhecem, né? Onde uma ocasião, houve uma palestra do Monsenhor Trajano Barruco, né? Onde houve, então, um estreitamento, uma reaproximação, né? O que na realidade aconteceu, Zambrano, foi o seguinte, como o Volnei disse, a Igreja Católica, até por uma questão de não querer dividir poder, né? Porque a maçonaria se mostrava como um grande poder, porque reunia as pessoas mais importantes das vilas e das cidades na época, né? E a Igreja Católica sempre teve uma certa resistência em aceitar os maçons. E durante muitos anos, no começo da pregação do Monsenhor aqui em Poço de Caldas, ele foi muito crítico com relação à maçonaria, né? Inclusive, o bispo fez com que houvesse uma mudança na eleição, né? Quando o Zé Vargas de Souza, que era o venerável da Estrela Caldense, saiu candidato na década de 60, no início da década de 60, a Igreja Católica se posicionou contra. Então, naquela época, o candidato Zé Vargas de Souza era extremamente favorito a ser eleito prefeito e foi derrotado em função do apoio maciço que a Igreja deu ao outro candidato, que era o Agostinho Junqueira. Então, o que aconteceu? Depois de passar 30, 40 anos brigando, né? Ele, eu acho que reconheceu que não era muito certo e foi à Loja Maçã Estrela Caldense, convidado pela venerável Clides Mendes, da época, e fez uma belíssima palestra, chamando todos de irmãos e reconhecendo a importância da maçonaria para a Poço de Caldas e para o Brasil. Então, temos essa palestra gravada em áudio, né? Foi um momento extremamente importante para nós, porque mostra que a resistência que havia da Igreja Católica diminuiu muito, né? Hoje, os problemas nossos são com algumas vertentes evangélicas, né? Que eu não quero entrar em detalhes aqui, mas a Igreja Católica hoje aceita com muito mais tranquilidade a maçonaria. Muitas vezes há uma disseminação de ódio, medo, né? Expectativas em relação ao que é a maçonaria. Muitas vezes as pessoas falam que participaram conhecendo e mentem, porque, na realidade, todos os integrantes da maçonaria têm nos seus arquivos suas fichas completas, seus nomes, endereços, nomes de esposas, filhos. Então, é uma organização, nesse sentido, pelo próprio nome, organizada. É uma organização organizada, transparente, né? E isso, eventualmente, pode ser consultado, né? Claro que seguindo os devidos parâmetros e procedimentos convencionais. O interessante... Só falando, só para falar desse caso de maçonaria e religião, só para dar um prosseguimento, voltando um pouco no tempo, houve caso no Brasil de padres que foram iniciados na maçonaria assim que chegaram ainda no Brasil Colônia. Não é isso? Sim. Pode nos falar disso? O que eu queria dizer é o seguinte, que é preciso lembrar que a maçonaria, nos seus primórdios, ela teve origem no seio da igreja, da igreja católica. Porque a palavra maçom significa pedreiros, construtores, né? E esses homens da antiguidade, lá no século XVI, século XV, trabalhavam para a igreja, que eram os grandes construtores das catedrais na Europa. E os maçons eram pessoas que viviam nos canteiros, construindo aquelas grandes catedrais que estão lá até hoje na Europa. A gente pode perceber lá os símbolos maçônicos naquelas catedrais. Então, ela tem origem no seio, no seio da igreja católica. Num determinado momento, por essa questão de poderio, não sei o que acontece, mas a igreja católica resolve expurgar esses homens do seu seio. E acontece essa, digamos assim, uma perseguição, uma atitude, um distanciamento. Ainda assim, antes também, conectando ainda nesse assunto, teve a história dos templários, né? Sim, pois é. Da ordem dos pobres cavaleiros de Cristo, os templários, que foram enviados pela igreja católica até a terra sagrada, a terra prometida, Jerusalém, para cuidar do que sobrou do templo de Salomão, né? Porque foi três vezes destruído e, posteriormente, aconteceram muitos saques, mas, enfim, muita guerra naquela região e aí foi criada uma ordem religiosa monástica, né? Que foi enviada até a terra sagrada exatamente para proteger. E aí tornou-se, inclusive, a primeira instituição bancária, tendo acumulado grande riqueza. Na época, o Papa Urbano V e o Rei Filipe e o Belo se juntaram e resolveram extinguir a ordem templária. E o seu último grão-mestre foi o Jacques de Molay, que deu nome, inclusive, a uma ordem paramassônica atuante nos dias de hoje, que é a Ordem de Molay, que abriga aí meninos e jovens de 11 a 17 anos, se não me engano, algo assim. É uma escola de líderes, né, Zambrano? A gente diz que a Ordem de Molay, ela é formada por filhos de maçons e não maçons também, né? E reúne em seu seio meninos de destaque que queiram ter a mesma, professar a mesma vontade de fazer as coisas dentro de uma retidão, né? De fazer as coisas com amor filial. Enfim, tem toda uma sequência de atos que esses meninos, esses jovens, eles desenvolvem em prol da sociedade. Então, a gente diz que é uma escola de líderes e de futuros maçons. Só um detalhe muito importante, que as pessoas, às vezes, acham essas histórias bonitas e tal, não sei o que, mas sentem alguma coisa um pouco arrogante, petulante nesse sentido. Então, eu quero dizer que maçom erra também. Maçom erra. É um ser humano, é uma pessoa, está na lida, está no dia a dia, erra, mas percebe o erro. Eu acho que é muito importante, nos dias de hoje, as pessoas perceberem seus erros, as suas dificuldades e tentar transpor aí as dificuldades para seguir um caminho melhor. Então, o erro é sujeito a todo mundo, né? Todas as pessoas, de nós três aqui, todos erramos, sem dúvida nenhuma. O Ed erra, todos erramos, mas a gente procura perceber esse erro e se reconectar no caminho certo. Então, a gente vai fazer um breve intervalo agora, se você quiser fazer alguma participação, alguma pergunta, aproveite essa oportunidade, 3721-6955 ao telefone aqui da TV Poços e também na rede social, no endereço facebook.com.br, Jornal do Sul de Minas, você pode mandar a sua participação e também assistir as edições anteriores que estão disponíveis lá. Nós voltaremos em instantes. Espaço 6C Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço 6C Rua Sebastião Navarro Vieira 12, Jardim Hortências, informações 353712-8517. Bem-vindo à Central dos Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central dos Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central dos Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central dos Certidões, o lugar do seu certificado digital. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto, o café gostoso por natureza. Acesse cafeevoluto.com.br e saiba mais. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota Higienizador Nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br A Carneiro Casa e Construção preparou super ofertas para o mês dos pais com Fira. Furadeira Tramontina apenas R$ 119,90. Grátis jogo de brocas. Betoneira Fischer 400 litros por R$ 2.849. Tem também veneziana Sasazaki com grade e vidro apenas R$ 679. Porta sanfonada R$ 80 por R$ 2,10, só R$ 79,99. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos ConstruCard. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e estamos ao vivo na parte da manhã. A noite tem as reapresentações após o Telefatos, após a meia-noite. Participe através da rede social no endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Também pelo telefone 3721-6955. Hoje é o dia do maçom, dia 20 de agosto. Estamos falando a respeito da maçonaria, suas origens e sua função prática nos dias de hoje. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a esses temas. Então, voltando ainda na história, falar da fundação do Brasil, da época da independência. É. Então, esse no Brasil, para a maçonaria brasileira, é um dos eventos importantes que a gente tem que relatar, contextualizando a história da maçonaria com a história do Brasil. A maçonaria nasceu dentro, no seio das reuniões da loja maçônica Comércio e Artes, no Rio de Janeiro, nasceu a ideia da independência do Brasil. Joaquim Bonifácio. É, Joaquim Gonçalves Ledo. É, Joaquim Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo. E José Bonifácio, que eram... Misturei os dois nomes. Membros do governo, né? Da época, né? E, sem dúvida, partindo daí, essa ideia, partindo daí, eles iniciaram como maçom o Dom Pedro, Dom Pedro I. primeiro. E, assim, o transformou em um maçom. E, dentro da reunião da maçonaria, nessa loja lá no Rio de Janeiro, estabeleceram que o Brasil precisava ser uma república livre. Uma república, naquele tempo, tem tanto, mas um país livre, né? Um país livre, independente. Mas, comemoramos, 20 de agosto, que é a data desta reunião na loja Comércio e Artes. E a independência se deu, então, pelas mãos de Dom Pedro, em 7 de setembro. Zabrano, uma coisa interessante, que o telespectador, muitas vezes, pode não saber, é que existiam dois grupos, né? O grupo de Gonçalves Ledo e o grupo de José Bonifácio, que disputavam o carinho do imperador, vamos dizer assim. Eles queriam demonstrar maior proximidade. Então, o que aconteceu? Essa reunião da loja maçona Comércio e Artes, ela definiu que iria propor ao imperador que ele fizesse a independência do Brasil, que era importante. Iniciaram ele como maçom e, logo em seguida, transformaram ele no primeiro grão-mestre da maçonaria brasileira. Ele foi elevado no dia só. Ele foi elevado e já foi a grão-mestre. Por quê? Porque interessava à maçonaria brasileira que o imperador se aproximasse dela, para que ela pudesse mostrar a ele que era fundamental fazer a independência do nosso país. Era a única saída que nós tínhamos em função da pressão da corte em Lisboa. O que aconteceu? Que também tinham maçons. E atuavam por dentro da ordem, pressionando internamente. Passou-se cerca de um ano, a briga continuou entre os dois grupos. O que o nosso grão-mestre fez? Fechou a maçonaria no Brasil. E foi só reaberta quando ele voltou para Portugal em 1831. E aí sim que ela voltou a funcionar. Então, passamos por um período de cerca de oito, nove anos, com a maçonaria dissolvida em função dessa briga e dessa busca de poder entre os dois grupos rivais naquela época. Então, D. Pedro simplesmente fechou a maçonaria do Brasil e depois retomou em 1831. Acontece. A ordem maçônica passa a existir a partir de 1717. Na Inglaterra foi fundada a primeira loja, oficialmente constituída, com toda a sua documentação. Mas antes havia, exatamente como o Valnei disse, esses canteiros, também conhecidos como guildas. As guildas. Onde as pessoas, os arquitetos, engenheiros, que não tinham, certamente, essa denominação naquela época, mas eram todos trabalhadores na cantuária, nas pedras, né? Exatamente. E eles construíam as igrejas góticas. Então, as pessoas que vão visitar a Europa, que conhecem esses templos góticos, pontiagudos, nas suas extremidades, eles foram construídos pelos maçons. E também os primeiros a construir os arcos, as abóbadas. Isso é interessante, Zambrano, porque é o seguinte, por que eles se reuniram em grupos? Por que eles resolveram se juntar? Porque eles detinham exatamente o segredo da construção em arco. Eles tinham uma técnica que poucos mestres de obras tinham naquela época. Então, eles resolveram se juntar para manter em segredo essa tecnologia que eles haviam... A alta tecnologia da época era essa, né? Exatamente, é. Então, isso gerou, então, esse grupamento inicial de maçons, né? Isso na maçonaria que nós chamamos de operativa, né? E dali, então, criou-se as divisões, né? Tinha os mestres, tinha os companheiros, que eram aspirantes a mestres, tinha os aprendizes, que eram aqueles que estavam começando o seu trabalho nas catedrais. E daí, a coisa foi se organizando e cresceu e chegou, finalmente, as lojas, como nós conhecemos hoje em dia, que são prédios construídos para a reunião semanal de todos os maçons. Mas já não tem nada a ver com aquele tipo de construção, né? Sim, já é. São absolutamente distantes, até porque, hoje em dia, a coisa anda apertada para todos, né? E aí, as construções são dentro do padrão, hoje em dia, das lojas normais, assim, padrão de construção comum mesmo, né? Na realidade. Uma coisa interessante ainda, a respeito desse momento da história, São Brano, da maçonaria, é que, naquele tempo, os países eram constituídos de feudos. Feudos, tinham os senhores feudais que eram muito ligados à igreja, mas eram feudos. E as pessoas, de um modo geral, eram meio que escravos desse feudo, desse senhor feudal. Trabalhavam em função do feudo. E eram proibidos de transitar de um lugar para outro. Mas, os maçons, quer dizer, esses construtores, ainda, não maçons propriamente, mas construtores de catedrais e tal, que trabalhavam para a igreja, tinham livre trânsito pelos territórios da Europa e da região. Então, daí o nome que é dado aos maçons, até hoje, de free masons, da palavra inglesa, maçons livres, né? Construtores livres, porque eles tinham que se deslocar de um canteiro de obra para outro canteiro distante, em outro país, em outra região. Então, daí, a liberdade, eles tinham esse credenciamento, um passe livre, para poder transitar pela região, né? É, agora, tem a história que é interessante também da abertura da maçonaria, porque, nesse momento, eram só esses trabalhadores, né? Da pedra aí, trabalhadores, construtores. E, depois, começaram a vir outros, né? Jornalistas, escritores, poetas, filósofos, políticos. Foi quando começou a entrar isso daí na história da maçonaria, né? Com a adoção dos companheiros, né? Exatamente. Osam Bruna, acho que é importante, nesse momento, acho que é muito importante dizer o seguinte. Quando a maçonaria se instituiu como uma ordem em que primava pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, pelo aperfeiçoamento do ser humano, né? Pelo desenvolvimento intelectual dos seus membros, ela começou, automaticamente, a atrair pessoas que tinham certo conhecimento, deixando de atrair, simplesmente, os pedreiros livres, né? Que nós dizemos da fase inicial da maçonaria. E isso fez com que a maçonaria crescesse muito. Muito do desenvolvimento da maçonaria se deve, também, a essa diversidade que existe dentro das lojas maçonas. Como você disse, você tem pessoas de todas as áreas, né? Das áreas de engenharia, da área de humanas, da área médica, enfim. Hoje, né? A maçonaria... De todas as orientações políticas também. Inclusive. E outra coisa, uma coisa que, às vezes, alguns segmentos religiosos não entendem é o seguinte. A premissa básica para a pessoa ser maçom, ela tem que acreditar num ser superior. Tem que acreditar em Deus. Se a pessoa não acredita em Deus, ela não pode ser maçom. O primeiro passo é saber. A primeira pergunta que se faz para um candidato é, você acredita em Deus? Se ele não acreditar, ele é automaticamente descartado. Então... O único país que aceita ter, hoje em dia, é a França. Exatamente, é. E nós temos, dentro dos nossos quadros, os mais diversos setores políticos, entendeu? Os irmãos maçons, eles não são proibidos de terem, exercerem a sua opção política. A maçonaria, ela é a partidária. Ela não tem uma vocação partidária. Mas a maçonaria é extremamente política. Tanto que hoje, na última manifestação, em Belo Horizonte, as três potências maçônicas, os seus grãos-mestres, estavam na frente das manifestações, dando apoio contra a corrupção, contra essa série de desmantos que estão acontecendo no país. Então, a maçonaria, ela tem uma participação política através dos seus membros, embora não seja partidária. Ela não é PMDB, ela não é PSDB, ela não é PT, embora tenha membros de todas as vertentes políticas do seu centro. Agora, então, pois é, aí tem essa parte aí, para a gente fechar esse bloco, alguns maçons fizeram a história do planeta, né? Ou alguns grupos de maçons fizeram a história de muitos países. A queda da Bastilha se deveu à ação da maçonaria, a independência dos Estados Unidos se deveu à ação da maçonaria também, na época da América toda, originada como, por exemplo, os maçons da América do Norte vieram da Inglaterra. E, a partir daquele momento, eles resolveram fazer os Estados, né? São Estados Unidos, né? Então, já vem esse nome exatamente por conta da independência de cada um deles e quebraram aquela questão das guerras e também tentaram amenizar um impacto na própria natureza em relação aos índios que habitavam naquela época. Teve todo um trabalho nessa época. Nem sempre estão com êxito pleno, mas acabou dando certo. Hoje vemos aí essa potência que é, e também o Brasil, graças a tudo isso. Então, esses maçons fizeram a história. E hoje, na opinião de vocês, o que a maçonaria na prática auxilia no dia a dia das pessoas? Nós sabemos que tem aí essas manifestações, temos aí deputados maçons, temos pessoas importantes ocupando cargos executivos em todas as esferas do poder, municipal, estadual, federal. O que podemos falar disso? Eu vejo que hoje existe uma diversidade muito maior de orientações políticas. E nós temos irmãos maçons nos diversos ramos de direcionamento político, mas eles estão espalhados no Congresso, a gente certamente vamos encontrar o número deles. Num bloco lá. Não trabalham em bloco, não tem notícia de que eles têm uma unidade como maçons. Não a mesma linguagem política, mas um bloco de maçons. Mas cada qual, certamente, com os princípios maçônicos. Então, eu não sei, nós não temos uma atitude hoje focada, dirigida. Existe um movimento nesse sentido de batalhar pela correção no país, para evitar, para impedir ou para corrigir essa questão da corrupção. Existe realmente um movimento organizado pela maçonaria, mas o que eu vejo ainda é incipiente. A gente pode se organizar mais nessas ações de ordem política no Brasil atualmente. Ô Zabrano, eu acho o seguinte, eu acho que a maçonaria hoje está tentando ocupar o seu espaço. Como o Volnei disse, a diversidade partidária hoje é muito grande. Antigamente era mais fácil, na época de Pedro Sancho, porque você tinha dois grupos políticos. Então, as opções eram menores e a classe política, vamos dizer assim, antigamente, ela era mais séria, não se ganhava para ser político. Era mais qualificada, né? Era mais qualificada. Hoje em dia, eu não me surpreenderia nem um pouco se tivesse algum deputado, algum senador que fosse maçom e tivesse envolvido. É, só lembrar do João Arruda, governador do Distrito Federal. Então, o que acontece? Hoje em dia, muitas vezes, nós que somos maçons, em véspera de eleições, recebemos correspondência de maçons de Belo Horizonte ou de outras cidades, dizendo, se apresentando como maçons. Mas, na realidade, são pessoas que nem frequentam mais suas lojas e simplesmente foram iniciados uma vez, mas não frequentam mais. Portanto, são eleitos através de alguns votos de maçons que não sabem que eles já não estão mais em loja e não representam de forma nenhuma a visão da maçonaria. Lamentavelmente, nós esperaríamos, poderíamos, assim como tem blocos lá das igrejas, blocos do pessoal da agropecuária, enfim. As bancadas, né? Poderíamos ter se a maçonaria, realmente, aquelas pessoas sérias da maçonaria se dignassem a ser candidatos. Mas, hoje em dia, a classe política anda tão desprestigiada que as pessoas mais bem formadas, mais sérias, não querem entrar e dividir espaço com esse tipo de gente. Então, lamentavelmente, a gente não tem uma representatividade da forma como nós mereceríamos. É, sem dúvida nenhuma. Tempo da gente fazer outro intervalo, mas vamos, basicamente, encerrar esse assunto por aqui. No próximo bloco, a gente fala a respeito do Departamento de Meio Ambiente. E essa é a nossa simples homenagem aí a todos os irmãos que frequentam a maçonaria, que atuam dentro do segmento maçônico, a todas as pessoas de bem, os homens livres e de bons costumes, né? Tá certo. Não, Zambra, só para lembrar aqui, em Postos de Caldas, muitas pessoas podem falar, escuta, tem loja maçônica ali na Rua Pernambuco, tem loja lá na Praça da Maçonaria. Nós temos aqui sete lojas maçônicas em Postos de Caldas, né? A Estela Caldense, que foi fundada em 1895, pertence à Confederação Maçônica Brasileira. O Grande Direito do Brasil está representado pela Luz e Fraternidade, pela Timoneiro do Sul de Minas, pela Acadêmica Templários da Serra de São Domingos e a Fênix do Planalto. E temos também as grandes lojas, tem duas lojas aqui, que é aqui na João Pinheiro, ao lado da TV, a loja Luz e União e a loja Cavaleiros do Planalto, que funciona lá no Walter World, né? Então, é só para situar as pessoas, temos sete lojas maçônicas aqui em Postos de Caldas. Regulares. Regulares, exato. É tempo, então, do intervalo... Bom, para quem se interessa pelo assunto, vou fazer aqui uma rápida menção. Hoje à noite vai haver uma sessão branca, chamada sessão branca, porque é sessão pública. As pessoas podem ir conhecer. No Templo da Timoneira, localizada a Praça da Maçonaria, no bairro São Benedito. Se alguém tiver interesse, quiser ir, pode ir lá assistir a sessão e, posteriormente, tirar suas conclusões. A gente vai fazer um breve intervalo, voltaremos em instantes. A gente vai fazer um breve intervalo, voltaremos em instantes. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o Sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. O meu dedo já era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, fiquei a vergonha, sorri. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dedo já estava todo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Olá, amiguinhos. Eu sou o tio Uri da Rede Super de Televisão. Olha, no dia 22 de agosto, vou estar em Poços de Caldas, às 19 horas, no Teatro Urca. Corra lá e adquira seu ingresso. E no dia 23 de agosto, se preparem aí todos os professores, evangelistas, monitores, recreacionistas, todos os professores aí, profissionais da área de educação, para um workshop para lá de especial na Igreja Evangélica Missão Vida Mudante, lá no IEVA. E a gente espera por você, não é, Benjamin? Isso mesmo. Pode ir lá. Vamos nos encontrar. Apoio TV Poços Aprendi muito sobre a vida. E agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano. Valores para a vida. Estamos de volta, nos empolgamos aí com o assunto da maçonaria e acabou passando o tempo, quase acabou o programa. Mas tem uma participação. Leia aí, você que está com o papel na mão. Eu não consegui entender muito bem, viu, Nelson? Mas agradeço aí a sua participação. É, o Nelson diz o seguinte, que se os políticos brasileiros seguissem a orientação maçônica, eles certamente fossem da maçonaria, certamente eles já teriam recebido o que nós chamamos de kit plácito, que seria um documento que você demite o maçom. Quer dizer, ele não é mais importante, ele não é mais digno de ser chamado de maçom. Então, na realidade, o que o Nelson deu aqui foi um cartão vermelho para os políticos brasileiros. Ah, eu dou também. Agora é o seguinte, a gente precisa fazer duas perguntas rapidinhas aqui. É o seguinte, há uma possibilidade do Departamento de Meio Ambiente se tornar uma Secretaria de Meio Ambiente. Qual a viabilidade, nesse momento, disso acontecer? Então, Zambrano, nós estamos trabalhando nesse sentido. Existe um projeto de, quer dizer, uma minuta, né, que nós estamos trabalhando para poder levar isso a... Primeiro, mostrar à sociedade a importância de uma secretaria independente, uma secretaria de meio ambiente, para tratar do meio ambiente do município como de Poços de Caldas, né, que já é, já devia estar acontecendo isso, né, é um município importante, tem muitas questões ambientais e da forma que está estruturada a administração, nós acreditamos que deixa um pouco a desejar. Precisaríamos ter mais independência através de uma secretaria de meio ambiente. Vou nem, só para fechar, com relação ao lixão e a estação de tratamento de esgoto. Qual é, afinal de contas, pode ficar de uma cidade conhecida pelas suas águas, né, é inadmissível que a gente continue jogando esgoto nos rios. Lembrando que a gente está no alto da montanha, o esgoto desce para outras cidades. E o lixão, rapidamente, porque a gente já está... Olha, com relação ao aterro sanitário, né, que ainda não podemos dizer propriamente um aterro sanitário, mas estamos trabalhando para... Como é que é o intermediário? Aterro controlado. Aterro controlado, é. As administrações que antecederam a essa e mesmo essa, estamos trabalhando para regularizar a situação do aterro controlado e transformá-lo num aterro sanitário. Isso depende de uma formalização junto ao órgão de licenciamento estadual, né, e que a gente está montando esses documentos, porque são uma série de documentos para poder formalizar o processo de licenciamento. Um dos documentos importantes que nós estamos aguardando é uma anuência do Comar, do Comando Aéreo, porque tem a ver a situação do lixão com o aeroporto, por questão das aves que podem atrapalhar os voos. Então, assim, nós estamos aguardando esse documento para poder dar entrada na documentação formalizando o licenciamento do aterro. Ou seja, nem lixão, nem aeroporto. É, é uma questão, é um impasse, é um impasse realmente que precisa ser resolvido. Tá bom. Eu agradeço muito a sua vinda aqui, a sua participação, grato aí pela disponibilidade, prontamente nos atendendo. Tudo de bom para você, uma boa continuidade no seu trabalho, Valnei, grato aí. Hélio, grato também pela sua colaboração. Me despeço desejando a você uma boa quinta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.